Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil Quem tá na nossa tela é o Cirão, o Ciro Gomes, diz, afeta assim um tanto quanto de oportunidade do Lula Mas que já andou junto com o Lula há muito tempo, com os lulistas há muito tempo, com a esquerda há muito tempo É nordestino, é aqui do nosso Nordeste, eu às vezes tiro o chapéu pro Lula, às vezes tiro o chapéu pro Ciro, aliás, às vezes não Mas o Cirão tem hora que dá umas forradas muito boas no Bolsonaro e isso é importantíssimo, a galera gosta, a galera curte A galera compartilha, manda no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista Porque quando o Cirão fala umas verdades sobre o Bolsonaro, faz parte de um processo que dá luz pro bolsonarista Que dá luz pro doente que adquiriu conteúdos, anos e anos, conteúdos do gabinete do ódio E tem uma péssima, uma má formação política ou não tem formação política nenhuma Ou uma formação política totalmente destruída, contaminada com esse discurso de ódio e essas mentiras Criadas pelos próprios bolsonaristas que acham entre si Que domina essa galera que pode cagar no cérebro desse gado Que o gado continua chamando o mequetrefe capiruto inelegível, futuro presidiário, imbrochável de mito Aí eles acham que tem que chamar pro resto da vida o ladrão de joias de mito Mas eu vou passar o vídeo do Cirão e o Cirão detonando o mequetrefe capiruto Bolsonaro Vamos lá Acostumado que tá com meia dúzia de bajuladores Bolsonaro, você parece que faz todos nós de bobo Acostumado que tá com meia dúzia de bajuladores Como é que você se elegeu, Bolsonaro? Você tirou 70% Veja, eu tenho um profundo respeito pelos eleitores 70% do povo brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais em números redondos 70% do Rio Grande do Sul, sabe, escola política extraordinariamente respeitável De um povo bom, trabalhador, né, que valoriza o trabalho, o suor, o Rio Grande O Centro-Oeste que carrega o Brasil nas costas, sob o ponto de vista da... Continua 70% em números redondos O nosso norte tão abandonado 70% Por que que foi 70% Bolsonaro? Você não tinha uma obra Se lembra que eu fui teu contemporâneo deputado Você era um deputado mediocrérrimo, do baixo clero Enrolado com toda a picaretagem Que os mais picaretas do baixo clero sempre fizeram É coisa de roubar dinheiro na gasolina Percebe? Eu não falo isso com nenhum prazer Mas eu digo que você roubava dinheiro na gasolina Porque eu tenho prova disso E eu não falo isso por agressão, por insulto Porque eu sou grosseiro, porque eu sou agressivo É não, é porque um homem de Estado Tem que ser exemplo para os jovens Um homem de Estado não pode, sabe Mas eu quero voltar à tese A tese é o seguinte, você se eleger denunciando A roubalheira do Lula e do PT Quer dizer, você quando denuncia que o Lula é ladrão Que o PT corrompeu o Brasil, etc, etc Você acha que está fazendo uma coisa certa para o Brasil E quando eu denuncio que você patrocina um dos governos mais corruptos da história brasileira Quase chegando no nível de corrupção do governo do Lula Porque ainda não chegou, mas está bem encaminhado Aí eu posso dizer o que? Você vai no debate e você diz assim Você será um mentiroso Eu estou liquidado Se você aceita o debate e vai no debate Nós estamos lá no debate E eu digo, Bolsonaro, você é um corrupto Você diz, você é um mentiroso, leve ano Eu nunca roubei nada, eu nunca iria Eu só não mostrar o que você roubou Onde é que você roubou Por que eu estou dizendo que você é corrupto Eu saio do debate desmoralizado Mas infelizmente, Bolsonaro, você é um corrupto Eu vou dizer como Originalmente, antes de ser presidente Você superfaturava o dinheiro da gasolina do seu gabinete Você usou o dinheiro do seu gabinete Para contratar o funcionário fantasma E botar o dinheiro no bolso Você usou os seus sócios na Arminícia no Rio de Janeiro Queiroz, etc, etc Para corromper seus filhos e suas esposas Suas ex-esposas Todas elas têm negócios inexplicáveis O seu filho está processado E anula porque você não deixa acusar Você tirou o tal Fazendo acobertamento e tal Isso tudo é verdade, Bolsonaro Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso Isso tudo é verdade Isso é da sua biografia anterior Mas o mais grave agora Se nós denunciamos o Mensalão Que era a institucionalização da corrupção No governo do Lula e do PT Você institucionalizou a mais chocante corrupção Da história do Brasil Com a emenda O orçamento secreto A emenda do relator Sabe? Na Codevasf É só você ir lá, Bolsonaro E eu sei que você não vai Porque você está vendido a essa gente toda Se você for lá É 30, 40% de roubo Em tudo quanto é de contrato Deve ter uma inserção Porque a gente tem que ser justo Mas todo mundo sabe, Bolsonaro Você vendeu a Landufo Alves Vocês vão ter que ter paciência Você vendeu a Landufo Alves Que é a refinaria de Camaçari Na Bahia Por metade do preço, Bolsonaro Você vendeu a Lubinol Em Fortaleza Pela metade do preço Subfaturando Pra grupos exóticos Do estrangeiro Você, Bolsonaro Entregou a carteira de créditos Do Banco do Brasil De mais de 3 bilhões de reais Pro BTG Por menos de 350 milhões de reais Isso tudo é corrupção Da grossa, Bolsonaro E você ou pune E nunca puniu Porque a cada evento desse Eu denuncio E você nunca puniu nenhum Por quê? Porque você não é uma pessoa honrada Você não é uma pessoa séria Portanto, vamos debater Mas eu não quero debater Só a sua honradez Eu quero debater O modelo econômico O Brasil, hoje, Bolsonaro Tem 30 É O Cirão, quando fala a verdade Aí virou pra mim Falou assim Olha, a primeira coisa Que eu quero te dizer Calma, Zico Eu te chamei Calma, Zico Calma, Zico Apesar de eu ser flamenguista Muito fã Mas calma Não era esse vídeo, não Vamos ao vídeo Desculpa interromper mais uma vez Batemos aqui 100 mil telas Acompanhando essa entrevista Nesse momento Além, claro, de todas as rádios E web rádios Que também transmitem O nosso programa Muito obrigada pela entrevista Eu queria voltar um pouquinho Presidente Pra perguntar ao senhor Sobre essas duas últimas Operações da Polícia Federal Que tiveram como alvo Dois deputados da oposição Carlos Jordi E também O deputado Alexandre Ramagem Eu queria perguntar pro senhor A respeito do silêncio De Rodrigo Pacheco E também Arthur Lira Presidente do Senado E presidente da Câmara Respectivamente Em relação a essas duas operações Que envolveram Inclusive a retirada De laptops Computadores Dentro do gabinete Desses dois deputados Como é que o senhor avalia O silêncio Dos presidentes Das casas legislativas Nesse momento Após pedido de cassação Sérgio Moro Supreende todo mundo Principalmente O presidente Lula Olha só Nós estamos fazendo nosso trabalho Não tem arrependimento nenhum Senador Se o senhor acabar caçado Ficou uma névoa Uma mancha Sobre o trabalho De dezenas e dezenas De investigadores De que estaria contaminado Por um cunho político E o senhor Termina sem mandato Veja Eu tenho orgulho Do trabalho que a gente fez Na Lava Jato Lava Jato Foi um momento Que a gente conseguiu Colocar Responsabilizar Efetivamente Inclusive com julgamentos Condenações e prisões Pessoas que roubaram o país Isso são fatos inegáveis Confessado Inclusive por vários Desses indivíduos Admitido pela Petrobras Admitido por várias Outras empresas A questão agora eleitoral É outra E vamos deixar claro Aqui Nós respeitamos A justiça eleitoral Vamos aguardar Com serenidade o julgamento Mas nós temos muito claro Que os fatos Que são afirmados Nessas ações São improcedentes Não aconteceram Veja só Raquel Eles começaram falando Inclusive Não tem nada disso No processo E agora eles insistem Nessa tese De abuso de poder econômico No sentido Que nós teríamos gastado Em excesso Na fase ainda Não de campanha De pré-campanha Minhas contas Na campanha Foram aprovadas Por unanimidade O muro Velho Tá mais ou menos Enrolado E olha Chegou até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo E vamos pra mais vídeos